A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e também as plataformas de imobilidade urbana e entregas de todo o Brasil. A categoria pede regulamentação da profissão. Vamos entender melhor na reportagem. Essa é a primeira decisão coletiva do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inexistência de vínculo empregatício entre motoristas por aplicativo e as plataformas para a qual prestam serviços. Os ministros analisaram o caso de Minas Gerais, criando assim uma jurisprudência para todo o Brasil. Essa decisão confirmatória da decisão liminar é no sentido de que a relação entabulada existente entre aqueles que prestam serviços e as plataformas de aplicativos é no sentido de que não há relação de emprego. E seria uma relação comercial, uma relação autônoma, muito assemelhada aos moldes da Lei nº 11.442, de 2007. E esta lei trata do transporte rodoviário de cargas e nessa relação não haveria relação de emprego, porque é muito assemelhada à situação que envolve o frete, o contratamento de um fretamento de uma mercadoria, de um fretamento de uma mudança. Então a lógica que é aplicada para o transporte rodoviário de cargas foi trazida nesta decisão para aqueles que prestam serviço às plataformas de aplicativos. Para o presidente da cooperativa de transporte por aplicativo do Piauí, não há um consenso entre a categoria sobre o assunto, mas os motoristas entendem que é necessária uma regulamentação. Já existe uma discussão bem forte a nível de governo federal, Congresso Nacional, representantes dos aplicativos e representantes dos trabalhadores, para que haja uma reforma na lei, para que haja uma regulamentação dos trabalhadores com base no que acontece também já na Europa. Países da Europa e também nos Estados Unidos, já há o reconhecimento desse vínculo, inclusive Portugal e outros países da Europa trabalham com motoristas de carteira assinada para essas plataformas. Portanto, nós enquanto instituição e quanto categoria estamos aguardando as definições de regulamentação federal que já estão acontecendo em Brasília, que vão ser votadas no Congresso Nacional, para que no ano que vem o entendimento do Supremo Tribunal Federal possa ser colocado através do Pleno, já com essas reformas aprovadas. Não existe nenhum tipo de entendimento da classe em apoiar o vínculo, mas existe o entendimento de que há de se buscar direitos para os trabalhadores. Nós estamos à deriva, somos considerados trabalhadores invisíveis. A regulamentação está sendo discutida no governo federal através de um grupo de trabalho. O que se percebe é essa caminhada avançando nesse ponto mediano, buscando uma regulamentação específica, trazer uma lei específica para tentar realmente tratar a matéria e dar seguridade para um lado, mas sem as amarras e não adequações que a própria CLT traz e que, de certa forma, já não consegue abarcar essa nova realidade tecnológica que a gente percebe entre as plataformas e aqueles que prestam serviço com aplicativos. Obrigado por assistir!